Vem aí, vídeo digital! É Cristo, em sua glória, quem será? Lá no céu, em teu corpo, minha alma humilhar. Faça, faça, este é o meu, por além do céu de luz. Faça, faça, este é o meu, por além do céu de luz. Faça, faça, em minha glória, quem será? Ó, meu Jesus, ó, que glória será teu, que não possa iluminar. Vem, Senhor, em lindo dia, que sua glória te mostrará. Faça, faça, este é o meu, por além do céu de luz. Faça, faça, em minha glória, quem tiver o meu, por além do céu de luz. E depois de ontem, eu vou analisando, eu cheguei a conclusão de ontem, pra conhecer. Analisando suas validades, seu jeito humilde e simplicidade. Eu descobri porque Deus me salva o seu ação. Achei a me honrar no meu coração. Eu não achei a me comemorar, posso destacar entre seus irmãos. Eu não achei a me comemorar, quando foi honrar, é se derrubar. Eu não achei a me comemorar, quando ele marcou o rio leão. Eu não achei a me comemorar, quando ele chamou o gigante do chão. A torcida me comemorando, saltando e dançando, ali como ninguém. Venha e venha e venha. Eu não achei a me comemorar, porque Deus me cura, de compensation. E meia. E porém, perreundo calonesse a perceladão... É pregado na presença de Deus. analysis, carbonните, o!! É pregado na presença de Deus. É a que dá, influenciar, este é a predança de Deus e vou te combinar É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena mesmo É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena mesmo É a presença, é a presença, é a presença de Deus que mata a diferença Eu não achei a mim comemorando ao se destacar entre seus irmãos Eu não achei a mim comemorando quando foi no mar recebendo o salão Eu não achei a mim comemorando quando ele matou o urso e o leão Eu não achei a mim comemorando quando ele chutou o gigante no chão Mas eu vim a mim comemorando, saltando e dançando ali como ninguém Quando trouxe a cada aliança de voltar com ele pra ser um da lei Quer reinar com a presença de Deus, prosperar com a presença de Deus Quer ser ungido, reconhecido, quer dar cada aliança, meu irmão contigo Quer cantar com a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus Quer encaixar, influenciar, é a presença de Deus que não te combina É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus É a presença de Deus, quer pregar com a presença de Deus Amém. 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 É só o que que serve Ele te dará, nós te negarás Ele é o lado de amor Queres a alegria Queres a prajeito Queres paz na vida Peças pra Jesus Vem ao fogo e vento Peças pra Jesus Só Ele tem poder Só Ele é a solução Peças pra Jesus Chora coração Coração ferido Chora tua dor Como a criança Está a sorte do Pai Chora coração Peça o que serve Ele te dará Não te negarás Ele é o Pai De amor Se estás desanimado Conta pra Jesus Se estás enfermo Confira em Jesus Precisa de poder Precisa de poder Só Ele é o Pai E o Pai E o Pai Ele é o Pai Peça do Pai Peças pra Jesus Peça o Pai Peça o Pai Ele te dará Não te negarás Não te negarás Ele é o Pai Ele é o Pai De amor Ele te dará Nós iremos ver O que João viu de Deus A cidade santa Se lê Se lê Um lugar de esplendor Há um povo que prepara O que João está E a graça vai caminhando Eu sou Se tu faz Para Nova Jerusalém Tu faz Para Nova Jerusalém Nossos olhos Verão Tudo pelo que lá tem Melhor É com Cristo Amigual Eu sou Se tu faz Para Nova Jerusalém Tudo aqui já está Cumprindo Eu sei A terra Mostra o seu lamento Se lê Se lê Nosso grande Redentor Mecoara Ainda De uma voz Que vai se calar Entre mim Vê Que lê Para Nova Jerusalém Tu faz Para Nova Jerusalém Nossos olhos Verão Tudo pelo que lá tem Porém Melhor É com Cristo Amigual Se tu faz Para Nova Jerusalém Eu sou Se tu faz Para Nova Jerusalém Nossos olhos Sem tu faz Sem tu faz Tudo pelo que lá tem Tudo pelo que lá tem Tem o areia É com Cristo É com Cristo Habitar Eu vou Sem tu faz Eu vou Sem tu faz Sem tu faz Eu vou Sem tu faz Para Nova Jerusalém Nova Jerusalém Eu quero louvar a Deus Por esses anos Já chorei bastante Porque o meu coração Se alegra muito Em poder fazer A obra do Senhor Porque grandes coisas Fez o Senhor Por mim E continua fazendo Todos os dias O Senhor Tem feito coisas Maravilhosas Na minha vida E eu glorifico O nome do Senhor Onze anos Trabalhei aqui O Matempo Em Valente Tanto junto Graças a Deus O Senhor nos honrou Nos abençoou Durante todos esses anos Primeiro ano O Matempo Apesar de estarmos Juntas Há vários anos E essas companheiras Malente Que está ali Mas Eu vi Esse ano Tiveu um carme Muito comigo Que eu não vi a carme Mas Foi um ano abençoado O Senhor Nos abençoou Grandemente Na nossa jornada Mas Sandra E demais irmãos Que cantam Que nos acompanham Nessas visitas Nas congregações Em tudo O Senhor Tem sido Muito benevolente Com as nossas vidas E eu quero Somente Agradecer O Senhor Porque tem 43 anos Que tem alguém Adorando a Deus Com os joelhos Sobrados Intercedendo Clamando Suplicando Para que o nome Do Senhor Continue sendo Glorificado E eu só tenho Que louvar A esse Deus E agradecer A Deus Pela vida Da minha família Que sempre tem Me apoiado Tem estado Ao meu lado Tem me ajudado E até que o Senhor Tem me sustentado Obrigada É com muita alegria Que eu quero Saudar a todos Com a paz do Senhor Amém Dizer a vocês Que realmente Falar Nesse momento É Tanto difícil Mas eu não poderia Deixar Quando eu estava Vendo As irmãs Todas aqui Eu Pensei Voltou A fita Ao nosso passado A história Da igreja Do Senhor Em Cacoal Eu sei que Quando chegamos aqui Era o 28º Aniversário Estava sem ficando De maior Aí O círculo de oração Hoje União Feminina O Fatical Eu quero parabenizar Todas vocês Minhas queridas Que permaneceram Firmes e fiéis E o Senhor Até agora Orando e buscando A presença do Senhor E desfrutando Da sua Benevolência Para com nossas vidas Porque se formos aqui Citarmos O que Fizemos E deixamos de fazer Talvez Nós pecaríamos muito Porque a glória Para o Senhor Aleluia Eu estava Lembrando-me E uma certa oportunidade O irmão Natanael Está aqui Por acaso Se tiver Levanta Fica em pé Irmão Natanael Não está Está lá Dizendo que não está O irmão Natanael Ele tinha um chipão Aberto Não tinha Os irmãos Aí das linhas Conheceram Aquele chipão E muitas Vezes Eu Eu fui Naquele chipão Fomos fazer visitas Nas linhas O irmão Natanael Eu Mais as nossas Companheiras A irmã Delauro Cadê a irmã Delauro? A irmã Delauro está aqui? Levanta a mão aí A irmã Delauro Que eu te vejo Um dia Eu e a irmã Delauro Vínhamos numa linha Só nas duas Fomos bem longe Eu nem sei Naquela época Tudo era muito longe Porque as cidades Eram muito ruins E quando não era pedrona Era boeiro Quando não era boeiro Era toleiro E era desse jeito E de repente A dona igualmente Vem dirigindo E lá Não consegui pegar o freio Quando pega o freio O carro vai para o bavão E nós Estragamos um paralão Aí do carro Só nós duas E a irmã Delauro Falei Mãe, meu neto do céu Tem misericórdia de Jesus Mãe, não é nada Irmã Delauro Isso não é nada Vamos embora Viemos embora Chegamos em casa E agora Para encontrar o pastor Nelson O único carro Que tinha no momento Era o melhor E aí Olha meu esposo O que aconteceu E a banda Delauro Via Não sabia se via Ou chorava Mas eu tremia muito E Graças a Deus Não foi nada Mas eu quero dizer Aos irmãos Que ontem Quando nós estávamos ali Ministro da Piazza Pastor Pedro Pastor Roberto Eu encontrei Várias daquelas irmãs Que nós visitávamos Na linha Naquela época E Elas me abraçavam Oi Mãe, bonete Como que a senhora Está bonita Eu falei Tomei Os meu irmão Cabelo bem branquinho Mas tão linda Para Jesus Aí elas Porque na época A mulher era bem nova Mas eu quero dizer A vocês Igreja do Senhor Aleluia Que a obra do Senhor É de submissão Não pensamos nós Que nós vamos fazer Pelos méritos humanos Porque isso não acontece E eu quero dizer Aos irmãos Que muitas vezes Eu saí da minha casa Chorando Mas tínhamos compromisso Naquela época Os nossos compromissos Era uma tarde Não era nem a noite Pouco era a noite As congregações Lá naquele sol quente Nos aguardando As nossas igrejas Sem fogo Sem ventiladores Tudo muito quente Graças a Deus Que às vezes Tínhamos pés de mão Da próxima Isso ajudava muito Mas nós saímos Deixava meus filhos Pequenos em casa Deixava na responsabilidade Da minha filha Damares Que na época Era apenas Uma adolescente E Deus nos dava A graça De irmos e voltarmos Em paz E até que o Senhor Nos tenha ajudado E abençoou Muito As nossas vidas O turno Vespertino Então eu fiquei amarrada E eu pensei Falei Nelson Agora não dá mais Eu não tenho como Eu não dou conta Minha estrutura Não dá conta De ir e voltar Agora à noite Outro dia cedo Eu não vou aguentar Nós precisamos De companheira Para que faça Esse trabalho Foi então Que daí Nesse momento Surge a irmã Maria Aparecida Graças a Deus Ela assumiu Esse compromisso Ela mais A irmã Leite E Edna A irmã Edna Que foi embora Para o Paraná E aí Foram outras irmãs Aderindo E nós Vivemos hoje Na verdade De título Vocês acreditam nisso? Título era assim É uma imponente Coordenadora Mas quem faz o serviço É a irmã Aparecida É a irmã Leite É a irmã Sueli A irmã agora É... Quem que é a outra? A irmã Darby A irmã Sandra E aqui Então nós temos Esse trabalho Maravilhoso Trabalho da sede Que nunca deixei Enquanto elas estavam lá Eu estava ali Junto com as irmãs Orando Todas as quintas-feiras Só Com muita Outra ocupação Maior Assim Que não tinha Como dizer não Que eu não estava presente Ou não estou presente Quando acontece Mas eu quero dizer A igreja do Senhor Esse tema Quando foi escolhido Nós estávamos Em uma reunião Eu acredito que foi em fevereiro Março Já está assim Já está assado E nós começamos a nos preocupar E foi um momento de reflexão Todas as irmãs que estávamos juntos Vamos buscar um tema Que realmente Seja um tema Não de grandeza Mas o povo Mas o povo está precisando Buscar a Deus A igreja do Senhor Precisa buscar a Deus Então não tinha um versículo Melhor do que este Que quando você pede Você recebe E quando você bate A porta abre E quando você ora O Senhor responde Não tinha outro Para este momento Da nossa nação E principalmente Da nossa igreja E eu quero dizer Ao Senhor Que eu sou grata Ao Senhor Por tudo que ele tem feito Na minha vida até O esposo Na língua Charabirim Naquela Escola bíblica Da primeira Deste ano E ele foi Para a abertura E ele disse Amanhã Estarei aí Vamos orar Para que realmente Você sabe Que é No final Do nosso estado E muitos quilômetros Para andar E eu quero dizer A igreja do Senhor Que Deus É o Deus Que fortalece O fraco Alegra o coração Abatido Cura a enfermidade Do inferno Liberta o oprimido Salva Tira a vida O cativeiro O cativeiro Porque o Espírito Fiquei Você assistiu Vídeo digital Vídeo digital